O tiricana Katuna Lorg caprichou na mira. Ela acertou bem no centro do alvo, onde fica a microcâmera da transmissão. Ela se diverte, achou a maior graça do que ela fez. Mas repare aí que a flecha nem fica presa no alvo. A mira dela é mesmo impressionante. Mas Lorg não ganhou medalha. Olha aí a imagem da microcâmera, tela preta, câmera destruída. E essa câmera é cara, hein, Ana? Olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí